Bom dia pessoal que acompanha a revista Carga Pesada. O assunto hoje é transporte de carga viva. No caso aqui, transporte de cavalos. Animais valiosos aqui na Ípica de Santo Amaro. Estão sendo embarcados para seguir até o aeroporto de Virocopos em Campinas, de onde de avião eles seguirão para uma competição na Argentina. Mais um aqui sendo embarcado. O implemento é específico para transporte de cavalos. Lá dentro vocês veem as placas que dividem a carroceria em baias. Ali o caminhão já está saindo. E é esse assunto que nós vamos trazer hoje para vocês. Diretamente aqui da Ípica de Santo Amaro. A revista Carga Pesada mostrando como transportar cavalos valiosos, cavalos de corrida, cavalos que existem com todo um cuidado do motorista, em termos de... nas curvas principalmente, o motorista estava explicando para a gente aqui. Mas tudo isso você vai saber daqui a pouquinho. Diretamente aqui da Ípica de Santo Amaro. A revista Carga Pesada acompanhando o transporte de carga viva, cavalos. E o veículo é um artego da Mercedes-Benz. E o veículo é um artego da Mercedes-Benz. E o veículo é um artego da Mercedes-Benz.